Vou aproveitar a sua presença aqui para a gente encerrar juntos o Jornal Hoje. Daqui a pouquinho você pode rever as nossas reportagens no Globoplay. À noite, você sabe, tem o Jornal Nacional. E amanhã, você sabe, também, em sabadão tem mais JH aqui, tá bom? Tenha um excelente fim de semana. Muito obrigado sempre pelo seu carinho. Um forte abraço, fique em paz e se cuide. Um bom fim de semana a todos. Boa Zé! Jornal Hoje Oferecimento Unimed A melhor escolha para a chegada do seu bebê. O Rio de Janeiro é mais que uma cidade maravilhosa. Um paraíso tropical. De segunda a sexta, quem vale a pena ver de novo? Você sempre foi muito duro com o menino como está sendo agora, prolongando esse castigo? O Conrado não é mais um menino. O que você pode esperar de um menino que viu a mãe deprimida a vida inteira? Que viu a mãe adoecer por causa da sua dureza? Da sua secura?